Direitos humanos e participação social Ao final desse vídeo, nos deixe um comentário dizendo se você está gostando das questões Banca CESP 2015 Acerca dos direitos e das garantias individuais previstos na Constituição Federal com base na jurisprudência do STF é correto afirmar que de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana O uso de algemas justifica-se apenas se houver resistência ou fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros Item correto STF súmula vinculante 11 Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros Justificada a excepcionalidade por escrito Sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado Banca CESP 2015 Acerca dos direitos e das garantias individuais previstos na Constituição Federal Com base na jurisprudência do STF é correto afirmar que conforme jurisprudência do STF desde que esteja prevista em lei nacional será constitucional a exigência do diploma de jornalismo para o exercício dessa profissão Item errado Para o STF é inconstitucional a exigência do diploma de jornalismo para o exercício da profissão Banca CESP 2015 Julgue o item seguinte Acerca dos direitos e garantias fundamentais da República Federativa do Brasil Ações afirmativas são mecanismos que visam viabilizar uma isonomia material em detrimento de uma isonomia formal por meio do incremento de oportunidades para determinados segmentos Item correto As ações afirmativas visam superar a mera igualdade formal para na prática se chegar à isonomia Para se conseguir esse fim são criadas prerrogativas temporárias com vistas igualar pessoas que estejam em condições desiguais Se você está cansado de estudar, estudar e não alcançar bons resultados em provas e concursos Acesse a descrição desse vídeo e conheça o nosso curso Acesse a descrição do vídeo e conheça o curso